E ai galera do canal, tudo em cima? É claro! Estou trazendo mais um vídeo de bêbados engraçados, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilha com o geral. Está difícil de descer. Está difícil, viu? É de descer, estou voltando para trás. Eu tenho que virar de coça então. Verdade. Verdade é. Vira de coça. Vira de coça. Vira de coça. Segura senão tu vai cair. Vira de coça. 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 Dois mil anos depois. Vira de coça. 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 Vira de coça.